E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, é nóis, falou! E aí pessoal, é nóis, falou! E aí pessoal, é nóis, não esqueça de deixar o like hein rapaziada! Põe uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar! Hoje tá rimando, tá mostrando talento, caraca Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro! Põe uma rima na mesa, dois, dois, um e lá! Bordo do peso, conhecimento, sem regime, tá no bolso aqui do Johnny e do bolso do teu time! Não! Pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre cê conhece o meu! E aí Johnny, o seu bolso tá da hora! Só desculpa esse nerd! E aproveita, pega o mate da mão nele Que sozinho já me tiram com o cérebro Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez você não rima foi nada Tá no banco e você entra no jogo Não passa do meio de campo Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprilho da luta Cumprilho da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos Me pôr campo, meu foco é a grande área Meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a só Mas eu nunca erro um parte Mas eu pinto a ligação Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um Romário, então vai ser deputado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Mas alguém já esqueceu o que aconteceu em 94? A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que a vara se pede pro prado Ele é avançado e ele não deixa pra depois E ninguém escondeu que vem em 94? E também não vai ser deputado em 2021 O que eu tenho que ver no Romário? Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a pro Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final da Montal Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romário em Bebeto Então vamos pra te fazer falta Você sabe que o meu banco é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo E disso aqui, voltei aqui pra te bater É, você bateu comigo Olha o que quer que eu vou fazer É, você, mano Vou mostrar aqui pra te dizer Que o Parabéns não poderia vir Se isso é seu quarto e você É, eu percebi Que agora eu tenho a tática Você quer fazer, mas não consegue Mano, vem que é pragmática Você quer fazer, só que não dá Bebê, te mata, essa é a minha tática Você te para pra pensar Te mandou de dois a zero É a matemática Vai bater, você ficou fácil Ok, um Percebeu que agora eu tô no ponte Ei, um, ei Olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo Logo, cheio de ontem Tô fora de fã comigo agora Mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fã Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha No mal, não é do trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Como eu faço Você não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho Fala isso, espere em mim Quem vai fazer isso Não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço Mano, isso que é LAP Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 Fazendo isso aqui Dizem que o talento Gosta do esforço Eu gosto disso Acabou agora Mano, eu mostro Qual é meu princípio O esforço é melhor Que o talento E eu sei bendito Eu vim da Bahia Quer falar isso comigo Não vai dar pra tu Agora tá ligado A calma, a autoestima De um preto cacheado Aí, irmão, já tá dando Quem tá com isso Se hoje o Alba tá de troço Eu quero uma parcela nisso Então como é que você Quer dizer isso pra mim Como é que você Quer falar isso Com o Jayazin Para os pivete aí Que eu trouxe a inspiração Para os teguinho de drag Que eu tirei da depressão E aí Pra falar o que Você tenta fazer uma Ou pode acontecer Você quer dizer que Você consegue Só que não consegue Acabo com você Agora que você percebe Você fala que não tem conteúdo Eu vou te dizer Ensino pra você Agora o que é R.I.A.P Você não é ditador Você tem que aprender Cada um é cada um Ninguém tem que ser igual a você Ensina pra tu Mano, que é trap É só rima Pula, pula E pra lança um thread É sem pegar Mano, agora no regime Mais um cu É só rima É a rima E o swing Eu falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética Eu sou rua Eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que Tentar fazer Não falei que você é filho Não falei que você é filho Não falei que você não tá entendendo Meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela Tô bem estética Para os pivetes Se achando bonito Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olhar pro espelho E fala assim Eu amo você Os melhores partidos É que a rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Todo mundo sabe Que eu faço bagulho Agora eu sou orgulhoso Com conteúdo Se liga E eu quero casinhado Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas ele esqueceu Que você tá Se seu ego enfado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com preço Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho Louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Meu ego Se eu não me achar bonito Quem que vai dizer? Demorou Tá ligado Que agora você não entendeu Você falou que é favelado E preto Quem isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Você é fraco Mano, eu não curto essa karate Você já dá hora Censureado Mas agora a sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo Uma nova série Com essa frase Debaixo da tela É só com verso Você tá ligado Irmão Que agora você tá de recalque Então tenta Quebra As minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Cristo Porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo tranquilo Porque quando eu rimo O mic bebe Se acha que é da hora Realiza Abaixa a bola pra bebe Enquanto a criança E sempre que eu vou rimar No que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme Sempre em frente E quando eu tô falando Vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós e a companhia O adolescente Perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabe o que é o rap E acha que a vida É glock, bunda e trap Sim Você serve Mas inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vencer o magrão Eu sei o teu rap Agora eu vou falar Nessa fita tiu Agora eu vou Tente te matar O rap é Eu reconhecer Que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis